What's up pessoal, então bem-vindos aqui ao canal Lucky Who. Como sabem, eu sou o Hugo Miguel. Eu sou a NWG. E hoje temos um vídeo muito especial com vocês. Se têm visto os nossos vídeos anteriores, a gente abriu aí uma cabala muito especial. Mas hoje, trazemos então... As vídeos. Em japonês, porque ainda não saiu o 7K em português. Portanto, já sabem, se vocês gostam de TGC, como a gente, Pokémon Go, etc, etc. Harry Potter, não é o Harry Potter. Já sabem, não se esqueçam de subscrever aqui o canal, meter like, partilhar, seguir o nosso Instagram, juntarem-se ao nosso Discord e tudo mais. Vocês já sabem que a gente tem muita coisa. O cabelo também despenteado também é normal. Portanto, como vocês pensavam que era só um final a dois, três, quatro... Pronto, acabamos em cinco, porque não foi fácil arranjar. Desde já, agradecer ao Filipe por me ter enviado isto super rápido, para a gente fazer aqui um vídeo para vocês em última hora. Já sabem, não se esqueçam de beber água, porque a ANWG recorda sempre para beberem água, especialmente agora que o calor está aí a bater com força. Portanto, o meu chato de autores vai para a equipa de moderadores e de administradores do Timo Colinho, o Canelas, o Fábio, o Seradas, a ANWG, eu, o Red, o Palma... O quem? Eu não estou a dizer... Não, só para começar aí a estudar. O Lola... O Lola... Ah, eu esqueci-me sempre do Lola. O Lola está desaparecido em combate, é a ninja da folha. Portanto, é o primeiro aspectos aqui da Eevee que vamos abrir aqui no canal, cartas japoneses. Portanto, vamos ver como é que isto vai correr. Se calhar a ANWG vai precisar mesmo de uma tesoura. Não, não, não. Não, 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 não. E eu vou precisar de ir ao cabeleireiro também, em breve. Ana, está tudo bem? Está. Ah... Os japoneses... Ou até que não tem jeito. Tem jeito. Bem, olha. Ai... Isto é muito diferente. São cinco. Pertadinha, eu não vou mandar isto para o lixo. Eu não vou mandar isto para o lixo. Pim! Ah, pois é. E se podes mostrar, é o... Vem isto, supostamente. Que é tipo, os jogos dele com o Tecardo ou o Arevas. Como vocês devem calcular. Não faço ideia de que é que está ali escrito. Portanto, o que eu sei é uma... Para a frente e seco. Certo. Certo não, está aí. Não. Ok. Eu não... É uma carta ou não. É o blá 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 blá. É em Didi. Essa aqui. Ah, essa conheces, essa conheces. As levas. O Rotom. Olha. Começa com uma aula ou aquela não faz ideia. Rei Mistírio. É. Hum, Rei Mistírio. Agora estamos no... É o Rei Mistírio. Estes livros estão com calor também. Estou a fazer aquela prática da cavala. Ah, a prática da cavala. Portanto, pessoal. Se vocês não viram o vídeo da cavala. Eu recomendo vocês fortemente a irem ver o vídeo da cavala. Sim, vão ver porque... Realmente. Chilindro Reins foi uma loucura aqui no canal. Portanto, vocês têm que passar por lá a ver. E todos os nossos outros vídeos que a gente faz ao plano. Em média, um a dois vídeos por semana. O que não é mau, nem. Contando que a ANWG tem uma data de vídeos para editar. Tipo, deve dar... Faz a gente ter vídeos para quase dois anos de canal. É, a ANWG agora está on fire. Bem, aqui é a mesma coisa. Sei o mesmo. Olha, este tem cartas. É, o jogo é o 8. Já, mas este é o mesmo. É. É o 8-8. Portanto, uma para a frente. Eu tenho uma coisa a dizer. Eu deixo a Pemezas agora esta arte da parte de trás das cartas. É a mãe. Ah, eu vi qualquer coisa. Ah, eu vi qualquer coisa. Só, eu tenho que sacar um S-VN daqui. Ou um... Mas agora é um Cangasca. Está bem. Isso não é um S-V. A sã de... Não sei das cartas. Isso é o Balde-Areia. Mantine. O Hemorite ali. Para o Gonçalo. Um Pachã. O Pachã. Pachã, Pachã, Pachã. Quem é que eu vou sacar daqui pela moda santa? Seja alguma coisa. Ah, é interessante. Um Raichu. Ela não queria. Ela não queria o Raichu. Já parece que... Nós vimos um vídeo. Nós nem vamos falar sobre isso. Ela não queria o Raichu. Mas até agora não está mal. Raichu com o Rotom. E a outra... Rei Mistério, o segundo da ANWG. É o Rei Mistério. A gente não sabe os nomes. Temos que inventar. Não, por saberes os nomes sabes. Só não sabes ela é japonês. Ela é japonês. Ainda. Não, ele cabe um pacote. Ai, como é que ela é horrível a abrir pacote. Não, mas... Ai, ai. São umas coisas. Os pacotes. Pum. Ah, eles podem ir mesmo para o listo, não é? Esta é assim. É diferente. Eu só sei. A de sairam dois oito. São dez. Segundo o que diz cá. Podem ver aqui em baixo. Não conseguem ver, mas aqui diz que são dez. Eu percebo tudo disto em japonês. Isto é roxo. Estava feliz na água. Estava fofinha. Eu também estava feliz na piscina agora. Olha, o de Rotom. Rotom. Uma aranha. Está uma aranha. A evolução do Pachã. E uma estrela. Uma estrela. Parece a estrela da arma que eu tenho no Warframe. Do Warframe? Ah, é uma estrela. Não sei o que é que isto faz. Alguém saber o que é que isto faz. A minha do Warframe eu atiro e mato os bacanos. Ah, isto é para matar bacanos. Está bem. Portanto, já sabem pessoal. Não se esqueçam de subscrever aqui ao canal. Porque a gente agradece sempre. E que metam like. E que venham aos comentários. E passem no nosso Instagram. E que nos chateiem. E que façam valer a pena o tempo. O tempo é bom. Espero que gostem da nossa companhia. Da NWG Habit Pachs. Parece que está na guerra. Basicamente conseguiu safar dois de cinco. Por enquanto. Já não está mal. Isto é. Os japoneses são desgraçados para isto. É lá a armação. Mas estou muito arrumadinha. Olha, este é o dois. Com as energias. Eu gostava era de perceber o que estava lá escrito. Eu também. Se há alguém perceber o japonês aí. Que lhe explique que eu não sei nada de japonês. Olha, o pincir. O pincir. O febre. O febre. Coitadinha. Uma Eevee. E o Electro. Eu não sabia o nome dele. Ah, não sabias. Como é que é possível? Só falta alguma. Será que vem alguma Eevee? Será? Falta aqui o Eevee. O que é isso? Ah, falta o Eevee. Pois é. O Eevee. Isto não aconteceu. O que aconteceu no último vídeo. Se vocês não viram o que é que o Eevee andou a fazer. Vocês têm que ver. Porque o Eevee deu. O Eevee fez a sua magia. Deu para aqui magia até chegar. Ah, mais um pé que saiu bem. Quando é cedo. Olha. É o 4. Ah, já não. Eu não estou pensando nela disso. Vou explicar aqui no jogo. Espetacular. Eu não estou pensando nela disso. Não estás? Eu também não. Isto é tudo em chinês ou japonês. A semente. É a evolução daquele patinho engraçado. A aranha antes de iluí-lo. A mantido com o remoreto do Gonçalo. Uma coisa das flores e Lucky Energy. Essa é a Lucky Energy. Ah, essa eu sabia. Então, basicamente mostra as tuas duas cartas. Portanto, temos aqui o Rei Mistírio. O Rei Mistírio e o Raio do Xux. O Raio do Xux. E com o Rotom. Tem outra coisa lá atrás que eu não sei o que é. É o Margo. Não é não. Acá não sei também. Parece um trapinho. Ah, é o trapinho. Afinal, o trapinho veio também. Bem, pessoal. Então, foi o vídeo dos packs aqui da Eevee em japonês. A gente tentou, não é? Porque queríamos ver se conseguimos tirar alguma das Eevee ou Vimex ou Full Art, etc. Porque elas são brutais. As cartas são brutais. Este set está brutalíssimo a nível de arte. Aliás, as cartas japonesas, não sei se vocês repararam, mas veem todas muito mais. Bonitas e clean. E até o toque e centradas vêm melhor do que vêm as inglesas. Portanto, espero que tenham gostado do pequeno vídeo. Hoje é um vídeo assim mais pequeno. Porque também era para mostrarmos aqui o que é que estes packs das Eevee em japonês traziam. E também porque a Ana da Bougie é super fã. Da SP. Como já podem saber. E da Fadinha. E da Fadinha. Pronto, é da Fadinha. Portanto, pessoal, já sabem. Se gostam deste tipo de vídeos, se gostam dos outros vídeos, passem no nosso canal. Subscrevam, metam like, comentem. Sigam o nosso Instagram. Sigam a Timo Colinho. Não sigam. Não é sigam. Entrem. 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 Colinho. Colinho? É Colinho. Não é Colinho. Sim, as pessoas ficam confusas. Portanto, já sabem. Eu sou o Miguel. Eu sou a Ana da Bougie. Nós. Somos o Lucky Go. Ah, somos o Lucky Go. Portanto, não se esqueçam de ver os próximos vídeos porque nós também. Não. Não, não. Não percam os próximos vídeos porque nós também não. Assim é que fica bem. É, é melhor. É.